Essa laje ela tem 32 metros quadrados, ela é uma laje forro, laje forro é laje onde não tem pavimento superior, morre por aqui. Essa laje ela vai ser concretada, nós vamos usar aqui 2 metros e meio cúbicos, 2 metros e meio cúbicos de concreto usinado. Todas as malhas e ferragem pronta, parte de tubulação já estão no lugar. Mas tem um detalhe muito importante, tem uma novidade para você, porque essa laje pessoal, essa laje aqui, ela vai ser uma laje que vai ficar exposta, vai ser uma laje impermeável. E para ela se tornar uma laje impermeável, eu vou colocar um produto nela. Vamos lá? Esse vai ser o produto que eu vou usar para fazer essa laje impermeável. É uma laje que vai ficar exposta, para ela ficar exposta, você precisa então fazer com que o concreto fique hidrofugado. E para hidrofugar o concreto, eu vou usar o rebotec, que é um aditivo em pó, que pode ser colocado no concreto. Tanto concreto simples, como concreto armado. Nesse caso aqui, o produto não vai trazer nenhum prejuízo para minhas armaduras, ou seja, para as ferragens. Então eu posso usar o concreto, então eu posso usar o rebotec no concreto. E aqui nesse caso vai ser usado no concreto usinado. Vamos colocar esse produto dentro do caminhão, ali no balão, e vamos misturar muito, e vamos fazer um concreto para concretarmos uma laje e deixar ela uma laje impermeável. Quanto eu vou usar de rebotec para fazer essa laje ficar impermeável? A fábrica recomenda 8% em relação ao cimento. O traço dessa laje vai ser o traço 1, 2, 3. 1 de cimento, 2 de areia grossa e 3 de pedra. Esse traço dá um volume de 0,14. 1 metro cúbico, então, vai 7 pontos e pouquinho de cimento. Então a cada 1 metro cúbico vai em torno de 7 sacos de cimento. Eu vou usar 2 metros e meio. 2 metros e meio. Então vai dar 17 sacos de cimento, mais ou menos, e pouquinho. Então eu vou usar aqui 4 baldes desse de rebotec. Então para mim fazer essa laje impermeável, nesses 2 metros e meio de concreto usinado, eu vou usar 4 baldes desses, pessoal. Então serão 4 baldes desses aqui, que eu estarei usando para fazer essa laje impermeável. Assim que o caminhão chegar, a gente já vai jogar esse produto dentro, a gente vai misturar e você vai ver o processo todo, como que vai ser feito. Você vai ver também a gente aplicando o concreto na laje, colocando o concreto na laje. Depois eu vou mostrar para você, depois de pronto também, como é que ficou. Para você ver como que a laje vai reagir após esse produto. Vamos começar a colocar os produtos agora junto com o concreto. O concreto é o concreto usinado. O concreto usinado, ele é um concreto que o aglomerado dele, mais o aglomerante, chega para nós aqui praticamente pré-batido. Porém agora vamos adicionar o rebotec. Vai ser adicionado 4 baldes desses. Vamos lá? Eita, raposa! Hei, 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 hei. Não, depois coloca. Tira, tira ele já. Já manda ele aberto Bizarro Chama o motorista lá Dá uma batida nele antes É, dá uma acelerada 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 Colocamos o produto dentro do caminhão Como você viu aqui E agora você vai ver A coquetagem da laje Vamos lá Aí pessoal, vai sair o primeiro carrinho agora A coquetagem do caminhão 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 do caminhão A coquetagem do caminhão do caminhão A coquetagem do caminhão 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 do caminhão A coquetagem do caminhão do caminhão A coquetagem do caminhão 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 do Música 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 E aí 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 Após concretar É Eu Quatro horas depois Eu já comecei a hidratar a laje Essa laje ela foi hidratada Já durante esses dias Hoje já é o terceiro dia depois da laje concretada E durante todo Esses dias Durante todos esses dias Essa laje ela foi hidratada É bem verdade que Ontem choveu o dia todo também Isso ajudou bastante Mas assim que você termina Quatro horas depois Depois É Ou cinco horas no máximo depois Você já tem que começar a hidratar Não pode perder É Água rapidamente Se não Não tem um processo legal de cura Pode ver ó Hoje já é o terceiro dia Essa laje ela não tem Ela não tem trinca pessoal Pode haver micro fissuras Mas trinca essa laje não tem Inclusive essa laje ela não deu vazamento em ponto nenhum Ela somente tem os vazamentos ainda aqui nos blocos de vidro Porque eu preciso fazer os acabamentos no bloco de vidro Isso aí eu vou mostrar em vídeo para vocês Como é que eu faço o acabamento aqui ó Porque o concreto e o vidro aqui Cria então uma fissura né Rente ele E acaba vazando Essa laje é uma laje impermeável Ela não vai ser coberta Ela vai ficar exposta E essa laje exposta ela tem então O que a gente chama aí de uma inclinação Nós temos uma inclinação Já foi hidratado na parte da manhã Agora a gente vai hidratar Esse já é o terceiro dia Eu vou hidratar por cinco dias pessoal Tá Por cinco dias eu vou hidratar bem Essa laje Pessoal Não somente a Armar a laje Concretar a laje Não somente fazer uma queda Ou usar o hidrofugante O rebotec É essencial Assim como também Após a concretagem A cura úmida Ela é muito importante Para que o concreto não tenha uma Imediata retração E aí Da Venha dar vazamento Então Pessoal Você que assistiu esse vídeo muito grande Porém muito completo Sobre uma laje impermeável aí O uso do rebotec Do concreto usinado Com toda a segurança Com toda a segurança Não traz É Nenhuma diminuição da resistência Não altera o produto E Também Não Não traz prejuízo para a armadura Para as armação Ok Para as ferragem Pois é um produto a base de minério Uma base cimentícia Se você gostou desse vídeo Eu peço para você deixar o seu like Nos próximos vídeos aí Eu vou mostrar para você O resultado dessa laje Depois de completamente curada E também a parte de baixo Fazendo aqui Enchendo toda essa laje aqui Mostrando para vocês Que ela não tem vazamento Vou represar toda essa água Aqui em cima depois De um certo tempo Mostrar para você Que ela não vai haver Nenhum vazamento Ok? Então deixa o like aí Se inscreva no nosso canal Um abraço E até o próximo vídeo Fui!